ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Começa nesta terça o julgamento do delegado Gustavo Sotero, que matou o advogado Wilson Justo e deixou outras três pessoas feridas em novembro de 2017. Gustavo Sotero será julgado neste plenário do tribunal em júri popular, ou seja, um julgamento aberto à população que terá duração de no mínimo três dias. Membros de facção criminosa é preso com fuzil AK-47 no Monte Oreb. Comitiva do governo do Amazonas participa do sínodo da Amazônia, no Vaticano. Há uma semana do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o nervosismo dos candidatos. Ficar umas duas horas a mais lá na biblioteca e puxar esse assunto lá mesmo. Lei do troco nos ônibus de Manaus é discutida na Câmara. E a descoberta de uma levedura tipicamente amazônica, que é responsável por conceder um sabor muito especial a uma cerveja artesanal. Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Muito boa noite pra você. Nesta terça-feira, o Tribunal de Justiça do Amazonas dará início ao julgamento do delegado Gustavo Sotero, que matou o advogado Wilson Justo e deixou outras três pessoas feridas em novembro de 2017. O advogado Wilson Justo foi morto a tiros pelo delegado Gustavo Sotero durante uma discussão em uma casa noturna. Segundo testemunhas, a briga começou porque Sotero estava paquerando Fabiola, esposa de Wilson. A Câmara de Segurança do local registrou toda a ação na noite do crime. Fabiola e outras duas pessoas ficaram feridas com os disparos. O Sotero, ao iniciar os disparos, começa a caçar a vítima. E são cinco disparos e ele só parou de atirar em razão do sexto projétil ter travado a arma. O julgamento terá início às nove horas do fórum Enoque Reis e deve durar três dias devido à quantidade de feridos. No primeiro dia serão ouvidas as vítimas sobreviventes e as testemunhas em aproximadamente dez horas. Na quarta-feira acontecem as oitivas de testemunhas de defesa e dois peritos. Na quinta, acontecerá um debate entre Ministério Público e Defensoria, apresentação do réu e, por último, a decisão final do julgamento. Os sete jurados serão escolhidos minutos antes do julgamento começar por meio de um sorteio. Durante o processo, todos vão ficar isolados para que nada atrapalhe o julgamento. Eles vão ficar em um hotel isolados, sob acompanhamento do oficial de justiça e também de policiais militares. Não terão acesso a celular, para que eles não tenham nenhum tipo de influência externa. Gustavo Sotero será julgado neste plenário do tribunal em júri popular, ou seja, um julgamento aberto à população que terá duração de, no mínimo, três dias. E, no último, os sete jurados que irão compor a mesa irão decidir se Sotero é ou não o culpado pela morte do advogado. O delegado também responde a um processo administrativo dentro da Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública, mas não compareceu às audiências que deveriam ter sido realizadas no mês passado por problemas de saúde. Carrega nele muito mais do que o veredito se ele é culpado ou inocente. Vai trazer à sociedade reflexões. A defesa de Sotero apresentou uma animação em 3D, com base em imagens do circuito interno da Casa Noturna, para sustentar a tese em legítima defesa. A ordem dos advogados acompanha o caso, e um representante irá participar do julgamento que acontece nesta terça-feira. A OAB contesta o argumento da defesa. O membro de uma facção criminosa que controla o crime organizado no Monte Oreb foi preso em posse de um fuzil AK-47. O armamento de guerra custa mais de R$ 70 mil. Os policiais da Força Tática, da Polícia Militar, receberam uma denúncia anônima de que uma quantidade de armamento estaria sendo transferido da invasão Monte Oreb para a zona sul da cidade. Diante dessas informações, eles conseguiram prender o Jefferson da Silva Moldes, de 29 anos, no bairro Colônia Oliveira Machado. E com ele, a polícia apreendeu duas pistolas, dois revólveres e um fuzil AK-47. Os traficantes da área resolveram tirar as armas do local. Então, ali, a população de Bem Viu fez a denúncia por nossa linha direta, anonimamente, informou que eles tinham levado para a zona sul. Ainda segundo a polícia, Jefferson já havia sido preso em junho deste ano, com mais 14 integrantes de uma facção criminosa. Na ocasião, ele havia sido preso por associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A polícia também acredita que esse armamento pode ter sido usado nos ataques que aconteceram na invasão Monte Oreb, na zona norte da capital. Uma coletiva, a imprensa, deve ser realizada na próxima terça-feira para dar um balanço dessa ação hexágono, que é da Operação Águia da Polícia Militar. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Um suspeito de assaltar um poço de combustíveis foi preso na zona norte. Veja esse e outros destaques no nosso giro policial. Um homem foi preso suspeito de participar de uma tentativa de assalto a um poço de combustíveis. O crime aconteceu durante a noite, na Avenida Curaçal, bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. O assaltante agia em dupla com outro homem que conseguiu fugir do local. Juntos, os dois anunciaram o assalto utilizando uma arma de fogo para intimidar o frentista. Policiais da Força Tática apreenderam 12 quilos de drogas que estavam em uma mala na lancha Madame Cris, que atracou hoje no porto da Manaus Moderna. O dono da carga ilegal ainda não foi identificado. E o batalhão ambiental prendeu um homem de 62 anos, suspeito de manterem cativeiro diversas espécies de animais silvestres. O viveiro foi localizado no ramal do Januari, em Iranduba. Periquitos, jabutis, capivaras e mais de 70 patos do mato foram apreendidos. No Vaticano, a comitiva do governo do Amazonas participa do sínodo da Amazônia. O texto propõe a ordenação de padres casados e considera que o desrespeito à natureza seja visto como uma nova forma de pecado por representar um desrespeito ao Criador. Autoridades de nove países amazônicos foram recebidas pelo Papa Francisco no Vaticano nesta segunda-feira. A defesa da floresta e a dignidade humana dos indígenas foram temas centrais. Governadores dos estados que compõem a Pan-Amazônia participaram do encontro. A cúpula acontece logo depois do sínodo dos bispos e reúne, além de políticos, representantes de movimentos sociais e cientistas. A cúpula foi aberta pelo cardeal brasileiro Dom Cláudio Umes. O governador do Amazonas, Wilson Lima, foi aplaudido ao mostrar projetos de sustentabilidade desenvolvidos pelos moradores de Carauaru, na reserva do médio Juruá. É aquele cidadão que está protegendo uma praia, onde sobem as tartarugas, os tracajás. É aquele cidadão que está trabalhando no manejo do pirarucu, no manejo do tambaqui. Aquele que está explorando de forma sustentável e de forma responsável. Conhecida pela defesa da causa animal, a deputada Joana Dark falou do desafio de garantir a preservação da fauna amazônica. Quando os poderes conversam, eles se alinham, a gente consegue ter o resultado efetivo para a população, para os povos que vivem na Amazônia e, consequentemente, para as soluções que a Amazônia necessita. Na Basílica de São Pedro, Francisco abençoou a Amazônia e elevou nas preces um pedido especial para os povos da floresta. A Amazônia está definitivamente no centro do mundo. Foi assim no último encontro do G20, no Japão, no debate dessas queimadas do verão regional, e está sendo assim de novo com o fim do sínodo convocado pelo Papa Francisco lá no Vaticano. Em todos esses momentos, contudo, nós perdemos a chance de monetizar a região, arrancar dinheiro dos países mais ricos e, assim, investir em práticas de desenvolvimento sustentável aqui. Em boa hora, agora, os governos locais se uniram em um consórcio de desenvolvimento local, que pode mudar essa realidade, negociando diretamente com quem se dispõe a financiar o nosso desenvolvimento, aliado à proteção da natureza. O mundo deve essa à Amazônia. Uma boa noite e uma boa semana. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. E, a seguir, a gente mostra que há uma semana do Exame Nacional do Ensino Médio, muita gente está precisando manter a concentração e a calma para fazer uma boa prova. Agora são 18 horas e 27 minutos. O Jornal em Tempo volta já, já. 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 Obrigado.